e amigos do portal jc 24 horas bom dia 5 horas na manhã do dia 18 de dezembro domingo vamos aqui para você ficar por dentro das notícias que são destaques neste momento aqui no nosso jc 24 horas para a tranquilidade nossa graças a deus as notícias são as melhores possíveis graças a deus está tudo pelo menos até o momento em paz não temos nenhuma informação de problema que possa preocupar nossa gente vamos aqui para os destaques todos notícias boas graças a deus primeiro destaque judivão ferreira fala sobre a posse do novo líder da paróquia são pedro de alcântara aqui foi a posse do padre eulálio na paróquia são pedro de alcântara segundo destaque aqui foi o editorial de ontem que eu esqueci de deixar por mais tempo porque fala sobre doação de de sangue no final de semana nós fizemos um pedido de sangue para marisa ribeiro ela continua precisando nós pedimos que as pessoas fossem para o hemocentro mas no final de semana não funciona né gente na hora na ânsia de ver o problema resolvido não lembrou desse detalhe mas amanhã cedinho quem puder fazer sua doação é bom marisa continua precisando e aí a menina eleomara fala como funciona questão de doação e a o paciente não fica prejudicado pelo fato do final de semana porque o hemocentro trabalha 24 horas para fornecer o sangue para o paciente para receber e quer durante a semana terceiro destaque no caso para coleta né sétimo carneto realização solidária para ajudar famílias carentes trabalho feito pelo pessoal do colégio carneto né nós registramos aí através do carlos iran ainda do carlos iran tá aqui hoje é o dia de confraternização da cbd time de futebol de floriano fora de atividade foi ontem a confraternização ele acompanhou o de perto e nós passamos aí pra vocês quinto destaque são os classificados né perdidos os documentos de valberto de paula foi ontem as imediações ele no caso da beira rio quem souber quem tiver encontrado faça contato aí para devolver que ele tá precisando muito e para encerrar os destaques guarani máster de barão de graxa o realiza com fraternização jogo de confraternização foi ontem você também confere aqui no jc matéria do carlos iran muito obrigado a cada um de vocês que deus abençoe a todos nós portal jc 24 horas com você e aí e